Abertura No dia seguinte Quis Jesus ir A Galileia E achou A Filipe e disse Segue-me Eu quero dar um abraço A minha família E a igreja em Vara Piraíba Abertura Tudo tem o seu tempo Determinado E há tempo para Todo propósito Debaixo Do céu Mãe Luiz é um amigo Companheiro Irmão Deus abençoe Viva e maravilhosamente Nós como filhos Netos e bisnetos Agradecemos a Deus Por ter nos dado O pastor nos conto Para ser o nosso patriarca E o nosso pai Sempre conceder Amigo Amoroso E aosso-fradeiro E a família deixa Nessa ocasião Um versículo bíblico Você encontra Esse lugar reis Capítulo 4 Versículo 9 Que diz Eis que tenha observado Neste homem Que passa sempre por nós É o santo homem de Deus Quero dar um abraço A meu pai E a irmã de toda a minha família Amoroso 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 Meu pai Que se conta Em 13 A Capítulo 9 Versículo 8 Em todo o tempo Seja algo As suas vestes E nunca falte O óleo Sobre a tua cabeça Gostaria de dar um abraço A ele também Estamos aqui representando Nosso pastor presidente Senhor David Cabral Que gostaria de estar aqui Nesta noite Apenas algumas palavras Que é A vossa vida Só isso Eu quero dar um abraço Pastor Luiz Amém Representando o nosso pastor presidente E a igreja central Glória a Deus Deus abençoe a esta amada igreja Deus abençoe a esta amada igreja Deus abençoe a tantos irmãos O que tem feito por mim E o carinho que esta igreja tem tido para comigo E o crescimento Esta orquestra Deus te abençoe a tantos irmãos Maravilhosamente Deus te abençoe a obra gloriosa Que Deus abençoe a amada igreja Em nome de Jesus Amém Amém